Música Manuel Martínez Valero o palco do Elche da zona de despromoção está de facto a viver-se um bom momento vossa simples gestão física nomeadamente Karim Benzema numa casa bem conhecida do técnico que hoje não está partida o Elche procura hoje fazer-se o que não faz há mais de sentido provavelmente muita sorte, também competência diria, hoje na taça do rei, é certo que tem muitas taças do rei, troféu na final diante do Barcelona numa estalha poderá ser obviamente lançado no decorrer da partida um ponto de suplentes, uma autêntica razia, um surto de Covid, uma infecção como pastor, é Rosema, Mascarell bate as opções no plantel, também ficou sem o treinador, sem o Edié González, meio campo para Gumbau, Raul Guti Lucas Vasquez à direita, Marcelo à esquerda, Alaves na formação do Elche, além das seis ausências da formação do Elche, falar também do protagonista depois desse desaparecimento na passada terça-feira de Paco Guento, que nos deixou aos 80, a taça dos clubes campeões europeus, a atual Liga dos Campeões, 12 campeonatos toda uma história que não se esquece fora, depois goleou 5-1 em casa Atenção à formação do Real Madrid Forma o plantel, mas é importante referir também, cá estava E obviamente, dois jogos também de alta intensidade É, sem dúvida alguma, as questões da gestão física aqui é importante referir, que apresenta-se aqui num 4-3-3, é incrível quero discutir, evidente, riscos enormes para a qualidade que o Real Madrid tem, mas não tratável Vini, resposta da formação do Elche grava Johnny Cross, o corte vai existir-se ainda Vinícius Júnior não, 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 não...